Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda ou não? Faz assim, ó. Anota pra não esquecer a nota. Gabi! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 17, dissertativa da prova da FAMERP 2015. Eu vou sair da frente, pausa o vídeo e tenta fazer isso sozinho primeiro, beleza? Pausou? Tentou fazer? Então, lê comigo e vamos fazer juntos. Um bloco de parafina em forma de paralelepípedo maciço e homogêneo é colocado em um recipiente contendo 800 centímetros cúbicos de água, ambos em equilíbrio térmico. Observa-se que o bloco flutua com 10% de seu volume acima da superfície da água. Determine a massa específica da parafina em gramas por centímetro cúbico sabendo que a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, pessoas, a gente está trabalhando aqui com um bloco homogêneo. Então, a massa específica é a densidade do bloco, beleza? Tem B? O volume de álcool deve ser misturado à água do recipiente para que o topo do bloco passe a coincidir com a superfície do líquido. Então, vamos lá! Para fazer o item A, a gente pode pensar da seguinte maneira. Eu tenho um recipiente aqui, vou fazer rapidinho o recipiente, pronto. Esse recipiente tem água. Coloca-se o bloco, bonitinho, e 10% do bloco ficou acima. Significa que 90% do bloco ficou abaixo. Isso daqui me dá a proporção entre as densidades, beleza? Quanto mais denso for o bloco, pensa comigo. Tem aqui a densidade do bloco. Deixa eu ver aqui. É o que ele quer? Isso. Ele chamou de parafina, né? Um bloco de parafina eu vou colocar assim, MiP. Tem a densidade da parafina aqui, e eu tenho a densidade da água. Vou chamar de MiA. Um gato. MiA. Beleza? Qual tem maior densidade, pessoas? Qual tem maior densidade, o bloco ou a água? Se o bloco tiver mais densidade do que a água, se ele for mais denso do que a água, ele, puff, afunda. Ele vai até o fundo do negócio. Então, o bloco tem uma densidade menor. Tudo bem? Essa proporção entre a densidade do bloco e a densidade da água é justamente a porcentagem do bloco que vai ficar submersa. Se 10% está acima da superfície, então 90% está submerso. Por isso que eu vou igualar a 0,9. Pegou? E aí eu sei, então, que... Ou, se você quiser deixar mais bonitinho, vai, só para a folha de resposta, coloca aqui 90%. Olha que lindo. Daí eu sei que a densidade da parafina tem que ser igual a 0,9 vezes a densidade da água, que é 1. Ou seja, a densidade da parafina, que é o que ele quer saber no item A, é 0,9 gramas por centímetro cúbico. Deixa eu jogar aqui para baixo para caber bonitinho. Belezão? Quer terminar a massa específica da parafina? É isso que ele quer. Tá bom. Esse é o item A. Bem tranquilo, né? Vamos para o item B. Aliás, deixa eu jogar o item A aqui para a folha de resolução. Pronto. Nem preciso ocupar todo esse espaço, né? Deixa aqui assim. Item B. Ah, você está conferindo, G? Valeu. Que volume de álcool em centímetro cúbico deve ser misturado à água do recipiente para que o topo do bloco passe a coincidir com a superfície do líquido. A massa específica do álcool é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui a gente já começa a ter uma coisa mais interessante, pessoas. Primeiro, se o bloco vai ter a superfície coincidindo com a superfície do líquido, é porque ele está todo submerso, beleza? Só que ele não está descendo. E se ele não está descendo, é porque a densidade dele não é maior do que a da mistura. A densidade dele também não é menor, porque se fosse menor, ficaria um pouquinho para cima. Ou seja, a densidade do bloco de parafina tem que ser igual à densidade da mistura. O que ele chamou isso daqui? Chamou de líquido. Então, ele vai chamar de densidade do líquido. Beleza? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Ele quer saber o volume de álcool que foi colocado. Agora, eu sei que a densidade da parafina é 0,9. Beleza? E qual é a densidade do líquido? Pessoas, a densidade do líquido é uma média ponderada das densidades da água e do álcool que vai ser colocado. Como assim uma média ponderada, Gabs? Deixa eu escrever aqui. O lado esquerdo vai continuar igual. Copia aqui, bonitinho. E aí, o lado direito, eu vou apagar. Vou escrever assim. O que é uma média ponderada? Eu vou usar técnicas de matemática mesmo, gente. Eu sei que a densidade da água ela tem o peso igual... Não peso... Não peso a força, peso. Tudo bem? O peso de média ponderada. Ela tem uma... Uma importância igual ao volume dela. Beleza? Igual a massa que ela possui, na verdade. Eu poderia pensar. Mas eu vou colocar assim. Bom? Igual ao volume. Fica mais fácil. E a densidade do álcool... Uh-oh. Ah, também eu vou chamar de álcool. Tem importância igual ao volume de álcool. Beleza? Isso dividido pelos volumes, pela soma dos volumes, é o que a gente chama de média ponderada. Os pesos de ponderação são os volumes. E eu sei esses volumes todos? Deixa eu ver. Ele quer saber o volume do álcool. Ele quer saber isso. Ele deu o volume da água. Tá aqui, ó. Deixa eu marcar. Ele deu o volume da água. Então, eu sei isso. Sei a densidade da água. Sei a densidade do álcool. Sei o volume da água. Quero o volume do álcool. E sei a densidade da parafina. Acabou. Então, daqui pra frente, é só marcar. É só colocar os valores. Densidade da parafina, a gente acabou de calcular, que é 0,9. Isso tem que ser igual. Volume da água, que é 800 centímetros cúbicos. Tá tudo na mesma unidade. Tá tudo ok. Não precisa escrever, tá? Densidade da água é 1. Volume do álcool é o que eu quero saber. Eu vou chamar de V apenas, tá bom? Densidade do álcool é 0,8. Sobre volume da água. De novo, 800. Mais volume do álcool. Eu vou ter que multiplicar em cruz aqui. E seja o que Deus quiser, tá? Vocês sabem fazer essas contas facilmente? Tipo, 0,9 vezes 800. Eu vou multiplicar 0,9 por isso aqui tudo. Então, com toda a calma do mundo, gente, ficaria 0,9 vezes 800 mais V. Distribuindo, vai ficar. 0,9 vezes 800 é a mesma coisa que 9 vezes 80. Que é 72,10 mais 0,9V. Beleza? Esse é o lado esquerdo. Vou apagar esse pedaço. E o lado direito? Lá direito ficou 800 mais 0,8V. Então, eu vou passar o 0,8V para cá. Dá para ver? Vou passar o 720 para lá. E eu passo a ter 0,1 vezes V. Por que 0,1? Gabs, aqui. 0,9 menos 0,8. 90 centavos menos 0,80 centavos dá 0,10 centavos. Isso tem que ser igual a 800 menos 720, que dá 80. Multiplica por 10 dos dois lados e a gente tem que o volume de álcool que deve ser colocado também é 800 centímetros. E acabou. Essa daqui vai ser a resposta importante. E repara uma coisa, pessoas. Esse é um bom momento para mostrar para vocês a matemática acontecendo. Para que a mistura dê 0,9, eu vou ter que colocar a mesma quantidade de álcool. Por quê? Porque 0,9 é exatamente o ponto médio, a média aritmética entre 0,8 e 1. Então, se eu tiver a mesma quantidade de água e álcool, eu vou ter uma densidade igual a média aritmética das duas densidades. Tudo bem? Você poderia ter usado isso como argumentação e ter escrito basicamente nada. Então, essa daqui é uma forma mais física de resolver o exercício. Tá bom? Você podia ter pensado também na proporção e na média aritmética e resolver esse exercício de uma forma mais matemática. Também seria uma boa. Belezão? Então, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro para vocês. Beleza? Aquele beijo e até a próxima questão.